Após a cobrança, então recebemos o projeto, o Agostinho aí da Casa Civil veio protocolar e nós já estamos fazendo nosso papel, tá aqui a convocação dos vereadores pra amanhã às 14 horas, tá? De acordo com o regimento e com a lei orgânica da casa, então amanhã às 14 horas nós já vamos fazer todo o procedimento legal, tá? Então, até amanhã pra vocês. Estamos com o secretário-chefe da Casa Civil, Agostinho, recebendo o projeto de lei encaminhado pelo Executivo que trata da autorização da aquisição das vacinas do povo de Palmas. Exatamente no dia 5 de março de 2021, às 22h27, acabamos de receber aqui na Câmara Municipal, juntamente com os vereadores, a presidente da casa, o vereador Razão, o vereador Daniel Nascimento e o nosso líder da prefeita, Rogério Freitas. E vamos encaminhar o mais rápido possível a tramitação dele na casa. Maravilha.